1, 2, 3 A doutora chegou Eu tenho diagnóstico A doutora vem para consertar Se é um brinquedo vai melhorar Tá tudo bem, nada a temer Doutora sabe o que fazer Bom, bom, você sabe que é bom Como a doutora sempre melhora Bom, bom, se cuidar é sempre bom A doutora vem e cura na hora Doutora Brinquedos sempre tem Um tratamento pro seu bem Doutora Brinquedos, doutora Brinquedos Isso não é nem um segredo Se sente tá sequinha Pode dar até risadinha Hora do xercap, hora do xercap Estou curada Não é nem um segredo Já é um segredo Já é um segredo É um segredo É um segredo Obrigado.